O conteúdo de hoje veio diretamente do meu treinamento online, o Scrum Master Definitivo. O link para o treinamento está aqui na descrição do vídeo e eu espero te ver por lá. Vamos falar do Product Owner, cuja tradução e o significado literal é dono do produto. E por que eu digo que é o significado literal? Literal, muita gente confunde o dono do produto com um analista de negócios. E vocês vão ver que são papéis completamente apartados, que podem sim se complementar, mas que o dono do produto é literalmente dono do produto. Ele tem muito mais responsabilidades e muito mais atribuições do que um analista de negócios normalmente tem. Primeiro ponto importante aqui é que só existe um dono do produto por produto. Se vocês verem em qualquer lugar que tem mais de um PO, mais de um Product Owner para um mesmo produto, vocês estão vendo uma disfunção. Inclusive, eu acho que essa disfunção é causada justamente pelo uso dessa sigla PO. As pessoas esquecem que PO significa dono do produto e começam a colocar outras atribuições ou dar uma distorcida no papel. Vocês não vão fazer isso porque cai na prova que só existe um dono do produto para cada produto sendo desenvolvido. Ele precisa representar todos os stakeholders, também são conhecidos como partes interessadas, e ele atua como a voz do cliente. Então é ele que representa aquele usuário final do produto que está sendo desenvolvido. Ele prioriza as entregas que geram mais valor para a organização e gerencia e ordena o backlog do produto. Mais para frente, eu vou explicar certinho o que é esse backlog do produto e como o PO interage com ele. Para que o dono do produto tenha sucesso no papel dele, a organização toda precisa respeitar as decisões que ele tem. Então não é um papel representativo, não é como a rainha da Inglaterra. Ele realmente tem que ter poder de decisão e ele tem que trabalhar para que a organização entenda as escolhas que ele está fazendo. E como é ele que define o backlog do produto e todos os requisitos do que precisa ser desenvolvido, ninguém pode forçar o time de desenvolvimento a fazer nada diferente do que está no backlog do produto. Apesar de eu já ter visto em muitos lugares um diretor ou um C-level tentar influenciar diretamente nas escolhas do time de desenvolvimento. Aí o Scrum Master pode ajudar e barrar isso. Mas, de acordo com o Scrum, quem define o escopo do trabalho e o que vai ser feito no produto é o dono do produto. O dono do produto pode ter um time que trabalhe junto com ele, que o apoie e que ajude nas tarefas e na execução do dia a dia. Esse time não é chamado de PO, não existe PO Junior ou PO Shadow dentro do Scrum e o dono do produto continua sendo o único responsável por maximizar o valor gerado pelo produto. E ele acaba também sendo responsável por gerenciar o orçamento do produto. O dono do produto não é um gerente de projetos. De novo, não existe esse papel dentro do Scrum, mas como ele olha para a priorização do que vai ser feito e para o custo desse produto, para poder maximizar o retorno sobre o investimento e para poder definir o que é valor para a organização, ele tem sim essa responsabilidade. Ele trabalha em conjunto com o time de desenvolvimento que acaba sendo responsável pelo prazo, pelo formato e pela execução do produto que vai ser entregue. Essas pessoas que trabalham num time junto com o PO, elas sim podem ser analistas de negócio. Elas não podem tomar decisões no lugar do dono do produto, mas eles podem trabalhar refinando os itens do backlog do produto, clarificando, tirando dúvidas do time de desenvolvimento, estarem mais presentes no dia a dia na operação desse produto que está sendo construído, enquanto o dono do produto pode atuar de maneira mais estratégica, atuando junto com os outros stakeholders, executivos e partes interessadas dentro da organização. Se o dono do produto não tiver um time, ele pode empoderar, ele pode dar um pouco dessa atribuição para o próprio time de desenvolvimento, que vai atuar no refinamento do backlog e vai tornar esse backlog do produto mais pronto para ser desenvolvido. Ao mesmo tempo em que o time de desenvolvimento também estima para poder ter uma visão de quando aquilo que está priorizado será entregue. De novo, só reforçando aqui, o papel do dono do produto não pode ser executado por um comitê, ele tem que ser uma pessoa só, mas ele pode representar os interesses do produto perante um comitê e ele pode representar os interesses do comitê na priorização do produto, isso aí sem problema nenhum. Para evitar conflitos de interesse, o Product Owner não deveria ter outros papéis dentro do time Scrum, então ele não deveria ser membro do Dev Team, ele não deveria ser Scrum Master e de novo ele não é gerente de projetos. E eu estou frisando isso porque eu já vi essa disfunção em mais de um lugar. E quando a gente tem essas disfunções, a gente acaba não entregando todo o valor que o framework do Scrum permitiria que nós entregássemos. O conteúdo do vídeo de hoje veio diretamente do meu treinamento online, o Scrum Master Definitivo. Ele tem mais de 12 horas de aulas, estudos de caso, atividades práticas e simulados preparatórios que te ajudam não só a passarem uma prova de certificação como a Professional Scrum Master da Scrum.org, como também te prepara para ser o Scrum Master Definitivo no mundo real, trazendo práticas complementares e muito conhecimento que você pode aplicar na prática nos seus times Scrum. Se você gostar do vídeo de hoje, o link para o treinamento está aqui na descrição do vídeo e eu espero te ver por lá.